Pra que você quer dinheiro? E eu já usei esse exemplo várias vezes. Em algum momento desse livro, ele falava assim, ó. Pra que você precisa de dinheiro? Pra pagar aluguel? Comprar comida? Pagar tuas dívidas? Então você está vibrando. Vibrando é a minha linguagem, mas é como se ele falasse. Então você está vibrando escassez. Aquilo foi uma facada no meu coração. Por quê? Porque eu precisava de dinheiro. Pra que, Elaine? Pra pagar as dívidas? Pra pagar aluguel? Pra comprar comida? Eu entendi que o meu foco estava no lugar errado. Aquele livro me trouxe uma grande resposta. O livro inteiro. Do livro inteiro eu não lembro nem o nome. Eu só lembro dessa frase. Aquela frase mudou uma chave. E assim foram os livros que eu li. Cada livro girando uma chave e me tornando quem eu sou hoje. Eu entendi claramente que quando você quer dinheiro, e quando você está em busca de dinheiro, em busca de dinheiro, em busca de dinheiro, e esse dinheiro é pra pagar as tuas dívidas, a frequência é de dívidas. Porque o dinheiro é para pagar dívidas. Então, não há nada de abundante, de próspero nisso. É a frequência energética que está focada no lugar errado. E isso é muito incrível, o fato de hoje eu abrir uma câmera e poder responder as dúvidas que vocês têm. Fica claro pra mim hoje que eu me tornei essa pessoa. E que eu não poderia ter tido alguém que respondesse as minhas dúvidas, porque isso me fez ler muito mais do que mil livros. Às vezes eu li um livro num dia, às vezes eu demorava dois. Às vezes eu li um livro em três, quatro dias. Mas muitos dos livros inteiros que eu li, eu li em um dia. Pra me tornar quem eu sou hoje. Buscando as minhas respostas, fazendo os meus downloads, compilando os meus estudos. E todos esses livros que eu li, esses textos que eu traduzi, se tornou hoje o meu conhecimento, a forma como eu explico o meu ensinamento, se tornou holococriação, se tornou o livro DNA milionário. Ou seja, existe um propósito pra tudo isso. Aí entra aquela frase, né, que eu gosto de dizer. Tudo que eu queria era prosperidade, dinheiro, realizar os meus sonhos, lá, lá atrás. Mas aquilo que eu queria não era aquilo que eu precisava naquele momento. Eu precisava de muito conhecimento. Eu precisava me tornar a treinadora que eu sou, a psicoterapeuta que me tornei, a autora do DNA milionário, a criadora do holococriação. Então, às vezes, aquilo que tanto queremos, 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 não é o que estamos precisando nesse momento. Mas a gente não enxerga aquilo que precisamos. Nós enxergamos apenas o ego, aquilo que queremos. E é por isso que nós somos co-criadores e não criadores. Porque, como co-criadores, existe uma inteligência maior, uma consciência superior. Deus, Jesus, o todo, o universo, o Criador, a fonte, o vácuo quântico. Nós somos co-criadores. Por isso que tudo, tudo, tudo está correto. Tudo está acontecendo como precisa acontecer. Nós somos co-criadores? Somos, criamos a nossa realidade? Não. Nós co-criamos a nossa realidade. Co-criar significa criar junto com a fonte. Quando eu queria criar a vida próspera, é como se o Criador me dissesse, você não está pronta. Você ainda precisa de alguns ensinamentos, querida Elaine. Você não tem capacidade, consciência, inteligência para ter prosperidade nesse momento. Se eu te der, você vai perder tudo de novo. Porque quem faliu com a tua vida foi você. Foi a tua mente, Elaine, de mesquinha. De desequilibrada. De escassez. De miserável. De vítima. Foi essa consciência que você não tinha consciência, mas era assim que você agia, que te levou aonde você está. Eu não posso te dar o que você quer agora. Porque você tem um pouquinho de coisas para aprender nessa experiência humana que você escolheu estar. quando eu estiver reto mesmo. Então, information chata com a fonte. Ou seja,ϊ.